Deixa eu ver Só você é quem me enfeitiça sim Toda vez que a gente ama de verdade Traz um peito cheio de felicidade Faz assim, louco pra se entregar Diz pra mim, tô doido pra te amar Faz assim, louco pra se entregar Diz pra mim, tô doido pra te amar Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Deixa eu ver Você balançar amor Deixa eu ver Você se entregar pra mim Deixa eu ser O teu sonho bom também Só você é quem me enfeitiça sim Toda vez que a gente ama de verdade Traz um peito cheio de felicidade Faz assim, louco pra se entregar Diz pra mim, tô doido pra te amar Faz assim, louco pra se entregar Faz assim, louco pra se entregar Diz pra mim, tô doido pra te amar Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei viver sem você aqui Eu só sei dizer, tá bom, tá gostoso pra mim Eu não sei...